Olá pessoal, aqui é o Carlos Martins para mais um Riro de Mercado em 5 minutos, desta vez para o dia 4 de março de 2013 com os fechamentos do dia 1º, sexta-feira. Podemos ver que o Ibovespa depois de tocar na nossa linha de tendência aqui do Fibonacci Fan, voltou a cair e ficou embaixo dos 57 mil pontos. O pessoal pode culpar o PIB de 2012, mas a verdade é que ele já tinha uma linha de força aqui, ela foi tocada e agora voltou a cair, deixando para trás um pequeno topo. Essa pontada que ele deu para baixo, pode significar a retomada da trajetória até os 55 mil de novo. Lembre-se que 55 mil e 400 pontos foi atingido há alguns dias, há poucos dias, na mínima, 55 mil e 430, e 55 mil e 125 é o nosso suporte forte. Então ele está um pouco acima desse patamar ainda, mas não tanto, 56 mil e 800 tem aí 1.500 pontos até a mínima que ele atingiu já esse ano, então não é muita coisa não. Normalmente em um pregão ele oscila entre 1.000 e 1.500 pontos, então em dois ou três pregões a gente pode ver essa mínima ser testada ou até ultrapassada para a casa dos 55 mil e 100. Vamos todos ficar muito atentos a estes números, porque o Ibovespa parece que continua com viés de baixa. O AGX perdendo em definitivo lá o 3 e 19, se colocando na casa que vai até os 2 e 51. Primeira projeção dela agora é batendo os 2,85, mínima 3,00, quase que entrou na casa dos 2 reais já hoje, mínima 3,00, próximo patamar 2,85, depois 2,51. Não acredito no primeiro momento que ela possa entrar abaixo dos 2,51, talvez 2,50, 49, mas não uma coisa que ela vá testar aqui os 2,09 direto. Então é um suporte muito, muito forte esse aqui debaixo dos 2,51. Mas de qualquer forma ele ainda está vários, vários porcentuais abaixo do número atual, 17% ainda para cair. Então tem uma bela oportunidade aí de operação para baixo. Vale 5 fez uma formação ruim de novo, fez uma harami. O que a gente tinha na Vale 5? Ela deixou um pequeno gap para trás, fez lá um fundo. Se ela fizesse um pequeno gap para cima e caracterizasse outra ilha de reversão, como essa daqui, a gente teria um ponto de compra. Mas ela subiu demais no último dia de fevereiro. Ela subiu muito. Fechou o gap, não fez ilha nenhuma. Esse fechamento de gap que ela fez, abriu espaço para ela continuar caindo. E agora ela faz uma figura pequena, dentro da figura grande e maior, que significa que ela montou uma mulher grávida, o harami, que é uma perda de força. Perda de força aonde? Na alta que ela estava fazendo, essa mini alta que ela fez aqui de 7%. Então ela fez uma figura de perda de força e abre com isso o caminho para voltar à casa dos 34,50 primeiro e depois entrar lá na casa dos 33 para testar os 33,17, 33,20. Então a Vale voltou para o viés de baixa, todo mundo com viés de baixa. A única que deu uma voltadinha hoje foi a Petrobras, mesmo assim em volta da nossa linha de tendência do Fibonacci Fan. Ela não perde essa linha há bastante tempo. A primeira vez que ela tocou na linha foi no final de janeiro, passou o mês de fevereiro em todo, em torno da linha. Deu uma pequena respirada aqui na metade de fevereiro, dia 19, mas já na sequência começou a cair de novo em busca da linha. Ela vai um pouco para baixo da linha, sobe, vai um pouco para cima da linha, cai. Essa linha aqui está nitidamente apontada para baixo e tem também o 16,69, que é a nossa projeção de triângulo, que é o número de força. Ela continua apontada para testar os 15,92 e esse fechamento dela aqui, foi um fechamento semanal abaixo da sexta-feira anterior, abre projeções mais baixas para ela. Então a Petrobras está com sinal de baixa, embora ela tenha subido 1,7% na sexta-feira, ela continua com sinal de baixa muito forte. Ela não está dando pinta de que vai conseguir subir. E aqui o cara de hoje, o Dow Jones, que depois do congresso americano lá não tem acordo nenhum para os cortes de gastos, todo mundo achava que ia cair. Ele realmente abriu caindo bastante, depois voltou tudo, fechou com uma leve alta, 0,3%, maior alta do ano em fechamento para ele. E parece que ele quer mesmo testar a máxima histórica dele. É o que parece. A minha opinião é que essa máxima histórica aqui é uma resistência muito, muito forte. Mesma coisa que o suporte forte da OG RIS, nós nos 2,50. Essa resistência aqui dos 14.270 pontos é uma resistência muito, muito forte. É a progressão do triângulo, que está bem bonito, bem traçado, bem simétrico, rompido em uma hora exata. Já fez um pequeno triworking e ele está preparado para bater aqui nos 250 ou 270. Depois que ele fizer isso, para passar vai ser muito difícil. Mas só quem viver verá. Agradeço muito pela presença de todos e até o próximo giro de mercado em 5 minutos.